Cara, isso aqui é muito louco, véi. Eu sou literalmente a Malenia no Elden Ring. Tipo assim, eu tava muito tempo procurando, véi, como que eu poderia usar um mod, né, de Elden Ring que eu virasse algum boss. Eu finalmente encontrei. E, cara, eu já quero testar isso aqui, mano. Vamos, então, enfrentar os bichos, né, usando ela. Vou começar aqui primeiro com esse parceiro. Meu Deus! Qual foi? É aquele ataque que ela manda vários bichos, mano. PogChap, véi. Calma lá que eu quero usar aquele ataque que ela... Oh, damn! Pera aí que eu não tô dando muito dano, véi. Eu tenho essa impressão. Olha o dashzão, mano, da Malenia. A Malenia tem um dash, véi. Que loucura, véi. Muito louco. Calma lá. Vamos jogar aqui, ó. Porra! Acabei morrendo aqui. Vamos jogar certo. Vamos jogar direito aqui contra esses bichos. Calma lá. Vamos seguindo aqui até o Cavaleirão ali de novo. Cara, eu preciso upar a minha vida também, né? Sinto isso. Sinto que talvez eu precise upar a minha vida. Se pá. Toma! Cara, alguns ataques eu acerto. Outros eu acabo não acertando, mano. Isso é meio estranho. É meio esquisito. Mas tá. Acho que eu só preciso entender, na real, como é que funciona, véi. Oxi! Caraca, eu saio voando. Tem um ataque que eu saio voando. Damn! Pega essa! Tomei um dano aqui desgraçado, hein, mano? Aí, mano. Conseguimos matar o parceiro. Caralho, fi. Pô, eu queria saber como é que eu uso aquele ataque de novo, mano. Bom, acho que a graça aqui vai ser nós enfrentar os bosses, né, mano? Enfrentar os bosses de verdade aqui desse jogo. Meu Deus, mano. Coitado desse Cavaleiro em específico. Caralho, todo ataque que nós dá, mano. Nós quebra a postura dos malucos, véi. Que doideira, mano. A Malina é muito forte, né? Pô, vamos pegar o Torrente aqui então, né? O Cavalinho. Um boss do Delderick usando o Cavalo. Isso aí é engraçado. Vai ser tipo o Radan, tá ligado? Com aquele cavalinho dele pequenininho. Como é que seria a reação do Margit ao descobrir que, do nada, simplesmente, a Malina tá vindo enfrentar ele, tá ligado? Opa, fala aí, meu parceiro. Toma! Ih! Nossa Senhora! Eu quebro muito rápido a postura dele, véi. Isso é uma bizarrice tremenda, mano. Toma aí, vamos dar uma corrida aqui rapidinho. Ah, ele já ativou a skill dele, mano. Caralho, que épico, mano. Pô, os dois pulou, mano, ao mesmo tempo, mano. Cara, isso foi muito irado. Opa! Ai! Toma esse ataquezão, então. Caralho, fi. Morreu. Ua, mano. Vai ser uma delícia jogar isso aqui, tá? Tô adorando, mano. Cara, eu sei que tem como eu entrar na minha segunda fase, mano, da Malenia, só que eu... Putz, agora eu não tenho certeza de como é que eu faço isso. Mas acho que ao decorrer do vídeo eu vou descobrir. Com certeza, vai dar pra descobrir de boa, eu acho. Com licença aqui, meu parceiro. Dá licença. Opa, sinto muito, né? O que eu tô fazendo aqui contigo é meio injusto, né? Porque eu mixo um boss meio forte e você é só um NPC. Foi mal. Sinto muito, meu parceiro. É, morto. Pô, se bem que eu podia ter aberto aqui, né? Pra gente entrar direto aqui no castelo, né? Pra não ter que dar. Toda a volta ali. Ah, mas tudo bem. Você tá maluco, mano. Olha esse gigantão aqui, mano. Será que ele... Eu geralmente sempre ignoro esse gigante. Mas por algum motivo eu tô bem corajoso pra enfrentar ele, mano. Não sei dizer exatamente o porquê, velho. Tá aí, mortíssimo, meu filho. Bom, vamos entrar aqui agora. Vamos enfrentar o Godric. Que, mano, esse aqui é um boss chato. Eu odeio o Godric. É um boss que eu detesto, mano. Mas aí, eu quero ver o que ele vai fazer contra mim, mano. O que ele é capaz de fazer, na verdade. Nossa Senhora. Eita, pega! Tá maluco, velho. Tá. Eu acho que nós ativamos a segunda fase. Mano. Meu Deus, velho. Peraí, vamos matar ele antes de chegar na segunda fase dele, mano. Isso aqui dá tempo? Não deu. Nossa, olha que foda, mano. Caralho, velho. Tá maluco. Mano, isso aqui é muito louco, mano. Olha isso. Caraca, mano. Que bagulho foda, mano. Muito maneiro, velho. Eu tô abismado, velho. Olha os ataquesão, mano. Dela? Pega visão. Pega visão. Onde esses ataques? Eu não tenho ideia. Ideia de como é que eu ativei, mano. Essa segunda fase dela. Tá cheio de borboletinha, mano. Caralho. Muito foda, filho. E será que o dragãozão aqui de Rio de Janeiro dos Lagos vai achar quando nos vê, hein? Qual vai ser a reação dele, será, mano? Bom, enfim. Ele já tá ali, ó. Ele já tá ali. Vamos ver quanto de dano que nós vamos dar nele, velho. Cara, achei que fosse mais, mano. Eu achei que fosse mais forte, na real. Mas é que o dragão é meio chato mesmo pra dar dano. Uxi, nós derrubou ele aqui. Caralho. É que nós tira a postura dos caras muito fácil também, né, mano? Mano, meu PC tá lagando inteiro, velho. Muito travado, mano. Opa, peraí, vamos desviar aqui desse raiozão aqui que ele vai usar nem nós. Com licença, né? Me dá licença aqui, meu parceiro. Pô, falta só um tequinho de vida, mano. Qual foi? Vai deixar... Vai zoar com um tequinho de vida? Aí sim. Mano, a gente dá uma investida muito cabulosa, cara. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é muito gostoso de jogar. Vamos continuar agora se aventurando pela academia, né? Vamos subir essas escadas porque a gente vai enfrentar um cachorrinho, mano. Um cachorrinho bem fofinho. Dá licença aqui, maguinhos. Eu não quero enfrentar vocês, não, tá ligado? Meu inimigo é outro. Meu inimigo é outro. Opa, e aí, lobinho? Tudo bem? Parece que eu não tomo dano pra ele. Tipo, literalmente. Eu não tomo dano pra ele. Em compensação, mano. Acho que só de eu ficar perto dele, ele morre, cara. Eu tenho essa impressão? Deixa eu ver. Deixa eu testar. Eu tenho a podridão, né, velho? Não, acho que não. Eu tô moscando. Mas usando esse ataque aqui... Acho que não tem inimigo que resista, mano. Maluco, cara. Olha que irado, velho. Muito foda, mano. Ó, tem uns NPC aqui, ó. Me seguindo. Tentando me perseguir, velho. Pô, tu veio até aqui, paizão. Tu veio até aqui, paizão. É mesmo isso? Pô, ele me deu dano. Cara, ele me deu mais dano que o cachorro, velho. Incrivelmente, esse NPC aqui deu mais dano que a bosta do boss. Cara, ele é muito majestoso, velho. Sério, a Malena é um boss muito majestoso. Eu acho que eu posso desativar, inclusive, essa segunda fase, mas eu tô sem vontade alguma de desativar, velho. Eu quero ficar assim pra sempre. Eu quero jogar meu jogo assim, mano. Cheio de borboleta. Cheio de borboletaço aí indo pra lá e pra cá. É muito bonito, mano. Ó, enfrentar o parceirinho aqui, mano. Esqueci o nome dele. Mungrum, verdade, mano. É o Mungrum. Pô, esse escudo dele aí é o P, tá? Muito roubado, mano. Mas agora não tem jeito. Não tem jeito aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Você tá maluco. Bom, infelizmente, derrotamos ele. E agora vamos subir aqui e ir em direção à Renala. Olha que foda isso, mano. Eu tô sentindo que ele tá brilhando, tá ligado? Pra onde não é espaço, não é meio que brilha, velho. Pô, deixa eu ver como que é em cutscene, mano. Essa minha forma de segunda fase. Como será que ela é em cutscene, velho? Acho que aqui vai ser um bom lugar pra gente ver isso, mano. Vamos dar uma olhada aí. Ah, eu não fico. Na segunda fase, eu fico na minha primeira mesmo. Acho que ela desativou, inclusive, né? Muito provável. Ah, não. Não desativou, não. Tá de boa. Bom, vamos bater nela aqui. Nessa queridinha aqui. Nessa queridinha aqui também. E a última queridinha aqui, ó. Cê é louco. Caralho, filho. Mano, nem sei onde eu tô. Meu Deus. Eu voei pra muito longe, mano. Caralho, moleque, mano. Meu PC tá travando muito, cara. É muito efeito, mano. Cê tá doido, velho. Peraí, cadê? Onde é que tá... Onde é que tá aquele... As bichinhas, mano, pra eu bater? Cadê, mano? As filhas da Renala, velho? Ah, tá aqui, ó. Achei, mano. Ela toda... Toda escondida, mano. Pô, usei o ataque errado de novo, mano. Esse ataque é muito... Muito cabuloso, velho. É cabuloso até demais. O que eu vou ficar usando. Puxa, cadê as filhas dela, mano? Eu sinto que eu matei todas, tá ligado? Ah, tem uma aqui, ó. Essas escondidinhas aqui, mano. Pode ir pá. Aí, agora sim. Agora ela vai descer aqui, né? Vai dar uma descidinha. E não vai sentar o couro nela, mano. Sentar o couro aqui na Renala. Pô, mano, vai ser mais demorado a gente chegar na segunda fase. Eu acho do que a segunda fase, mano. Segunda fase eu tô sentindo que vai ser uma molezinha, tá ligado? Nossa Senhora. Nossa. Caraca. Pega esse combo, mano. Não vai spawnar nada, não. Não vai spawnar nada, não. Se spawnar, vai morrer. E já morre. Caralho. Olha isso, mano. A Malena nesse cenário, velho. Que coisa mais linda, mano. Isso é louco, velho. Vou até tirar uma print aqui da Steam. Uma fotinha. É muito bonito, mano. E o próximo Motherfucker Boss que nós vamos enfrentar... Não podia ser outro. Não podia ser diferente. Tinha que ser ele, mano. A danzeira, mano. Nossa Senhora. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso. Olha isso e deixa da Malena, mano. Que bagulho irado, mano. Eu dou tipo uns mortalzada, velho. Calma aí, quero usar esse ataquezão. Mano, esse ataque meu que eu dou vários ataques consecutivos, ele não dá tanto dano, velho. Olha isso aqui. Dá quase nada de dano, mano. É muito estranho isso. Ô louco, me deu um daninho aqui, hein, meu parceiro? Eu consegui me dar um dano, hein, truta? Mas ainda não é o suficiente, hein, radanzão. E eu... Você não me dá... Ah, qual foi? Ele virou um meteoro. Vai virar um meteoro Zarda, mano. Olha ele ali, o cretino. Muito engraçado, velho. Pô, essa cena é muito hilária, mano. O Radanz só virando um meteoro. Que nem maluco. Nossa Senhora. Meu Deus, esse dano. Também é a dano, mano. Esse dano. Morreu. Foi-se embora. Foi-se embora. E cara, eu recupero vida, né? Porque, bom, a Malenya é um dos... Uma das gimmicks, né? Do boss. É ela recuperar vida. Tipo, ela rouba vida, no caso, né? Então, meio que assim, né? Meio que isso daí vem pra gente também. Nós rouba vida. Tipo, nós temos vida pra caralho. Mas, ao mesmo tempo, tipo, nós nem precisamos usar Estus. Porque... Não precisa. Simplesmente. Não precisamos usar Estus. Peraí, olha essa Malenya com essa Zazona usando um cavalinho. Pô, por que eu não pego essa Zazona e saio voando, né, véi? Pô, qual foi? Devia ter pelo menos isso, mano. Seria muito louco um mod que eu só pudesse sair voando livremente pelo mundo de Elden Ring, mano. Mas acho meio complexo fazer um bagulho assim. Ó, nossa querida Melina veio falar com nós, mano. Solta o papo. Nossa, ela quer me levar pra mesa redonda. Agora, no Radan. Qual foi? Não dá pra nós ir agora, não, mano. Sinto muito. Tá aí um boss que eu queria muito enfrentar mesmo, mano. Usando a Malenya, que é o Raika, mano. A Serpente Zona. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, mano. Usando esses nossos movesets, ó. Pô, olha a nossa vida, véi. Tipo assim, a gente não gasta vida pra nada. Toma isso aqui, então. Cê é louco. Pô, eu tenho de novo. Trouxe uma... Mano, minha vida. Olha o tamanho da minha vida, véi. What the hell, mano. Pô, que a graça disso, tá ligado? Pra que isso, né, mano? Vamos usar a nossa Dança das Aves Aquáticas, que esse é o nome da... Esse ataque... Meu Deus, mano. A gente não consegue tomar dano, porque... Nossa vida já, tipo, ultrapassa qualquer limite, mano. Nossa vida já é, tipo, fora do limite do que é permitido no Elden Ring, mano. Damn. E a Serpente Zona agora faleceu, né? Agora sim vai vir o próprio Raika, né? Pra enfrentar nós. Ó que gracinha, mano. Cara, tudo muito laranja e vermelho, véi. Porque tá tudo pegando fogo. Aí mistura com podridão. Pô, eu tô sentindo que eu não dou muito dano nele, não, véi. Tô com essa impressão, assim. Será que tem chance da gente morrer aqui, cara? Eu acho que até agora não se provou nenhuma chance da gente morrer em nenhum caso, véi. Tipo assim, a gente morreu lá no comecinho pra aquele sentinela da árvore, tá ligado? Mas foi só uma exceção, tá ligado? Foi uma exceçãozinha. E agora, mano, eu não sinto perigo, véi. Olha isso, a nossa vida subindo. Subiu, subiu de novo. E a gente continua batendo, tá ligado? Continua batendo. Eu não sei, eu dou podridão nesses bichos, véi. Eu não tô entendendo muito bem como isso funciona. Eu acho que sim. Eu acho que é podridão que eu dou neles. Por isso que eles tomam, tipo, um dano do nada. Tipo, um super dano. E esses meus daninho aqui, ó. Não dá muito dano. Tipo assim, honestamente. Mas daí do nada, toma. Tomou uma parcela da vida aqui, ó. Foi embora, uma parcela da tua vida. Do nada. Aí, ó. Pronto. E nós simplesmente mata ele. Caralho! Que foda, mano. Muito foda, véi. Muito foda mesmo. Aí, a gente pode virar qualquer boss, mano. Simplesmente a gente pode ser qualquer boss do Elden Ring. Com esse mod aqui que eu tô usando. Então, se vocês quiserem que eu traga outros bosses aqui, mano. Só deixar nos comentários aí alguma sugestão, tá ligado? Que pode ser qualquer um, literalmente. Vamos entrar aqui. Chegar aqui na areazinha da onde fica o gigante de fogo. Ah lá, meu querido. Querido, tá ali, ó. Opa! O que que são isso aqui? WTF? Mano, tem uns soldados meus aqui, mano. Ah, eles sumiram do nada. Bizarro, véi. Bom, tá aqui um boss, mano. Que eu queria muito poder enfrentar com essa possibilidade de voar, mano. Cara, eu quero muito achar um mod que dá pra voar, véi. Só pra poder enfrentar o gigante de fogo, tipo, tete a tete, tá ligado? Ia ser muito louco. Ó, derrubamos ele aqui. Não adianta nem a gente atingir o ponto fraco dele, mano. Porque meio que, bem, tudo é fraco aqui comparado com a Malenia, né? Ele dando a cambalhotinha dele. Que coisa linda, cara. Muito fofo, mano. Bom, vamos usar aqui nossa ulti mais uma vez. Entrar pra segunda fase. Cara, isso aqui, não me canso nunca. É muito style, tá ligado? Aí, coitado. Derrubamos ele aí. Tira um avidinha interessante. Ai, nossa, essa cena vai dar uma agonia. Qual é, gigantão? Tá putão por quê, meu parceiro? Por que que você tá putão assim, meu truta? Mano, olha isso. É muito fogo, véi. É fogo pra cá, fogo pra lá. Ó, tô dentro dele agora. Que engraçado, véi. Pô, esses dois sol aqui, mano. Se me atingir, acho que não vai dar nada de dano, mano. Ou será que eu vou pagar com a língua, mano? E aí, meu parceiro? Pô, tadinho, mano. Ele sofre legal, véi. Olha isso. Caralho. Que cena foda. Pô, isso aqui é muito bonito, mano. E a árvore ali atrás também. Tudo um combo muito, muito magnífico, cara. Esse jogo é perfeito, mano. Volta aqui, volta aqui. Você não vai ficar rolando, não. Não vai rolar pra baixo, não, meu filho. Aê, derrubamos ele. Pô, onde é que nós vai dar stab nele, mano? É aqui na frente? Calma aí, eu joguei aqui meus soldadinhos nele, mano. Pô, eu tô sentindo que eu não tô dando mais dano nele direito, cara. Porque eu não tô conseguindo acertar, tá ligado? Eu não sei aonde acertar ele. Opa, pera aí. Tomei um dano interessante ali, mano. Tá, tomei um dano bem considerável, véi. Calma aí, deixa eu só recuperar minha vida um pouquinho aqui. Pô, ele fica rolando, cara. Que desgraçado, véi. Aí, ó. E dá pra gente dar uma boa regenerada de vida, né? Aê, boa. Conseguimos derrotá-la, mano. Carai. Eu gostei, mano, desse 1.7 da Malenia. Que ela é tipo assim... Ah, vou dar hit kill nos bichos, dane-se. Eu tenho um poder absurdo e destrutivo. Tô muito hit, eu sou muito rápido, eu recupero vida muito fácil. E eu dou dano por podredão, tá ligado? Então, tipo, eu preciso ficar batendo, tá ligado? Eu preciso bater neles, assim, pra poder vingar, entendeu? Então, tipo assim, eu achei um detalhe maneirão, assim. Um detalhe bem da hora. Caralho, cara. Olha isso, véi. Muito bom, mano. Explodimos sabe tudo. Ele sim. Ele sim dá pra explodir legal. E essa luta aqui, hein? Qual será que vai ser o Lorde Cristino, hein, mano? Será que a Malenia consegue se tornar um Lorde Cristino, véi? Porra. Aí você se fudeu, meu parceiro. A Dagon mal esperava que ele fosse encontrar a Malenia aqui, hein, mano? Acho que era a última pessoa, na real, que ele esperava encontrar. O Radan era mais possível ele encontrar do que a Malenia. Cara, olha isso, cara. Qualquer esforço que esse bicho for tentar fazer vai ser meio que inútil, tá ligado? E a gente só vai... Ó, o dano que nós toma, nós vai lá, pá, recupera, não sei o quê. Cara, não é quebra a postura de todos os bichos muito rápido, mano. Todos os bichos têm a postura quebrada muito rápido. E é isso. Derrotamos Radagon da Ordem Áurea. O que agora a gente tem que enfrentar é a Fera Pristina. Que vai ser bem difícil, mano. Porque é um bicho também muito hábil, mano. Muito rápido, tá ligado? Fica indo pra lá e pra cá o tempo todo. Meu Deus do céu. Achei que isso aqui fosse... Me dá muito dano, mano. Sério, meu coração gelou por um segundo, mano. Achei que do nada eu tomar um hit kill assim, do nada, tá ligado? Mas é difícil, mano. É realmente muito difícil tomar um hit kill sendo a Malenia. Volta aqui, mano. Você fica correndo o tempo todo, cara. Cara, é muito louco. Parece que realmente eu fico voando, tá ligado? Eu voo e transcendo pra lutar contra esses bichos. Olha isso, eu tenho que perseguir ele, mano. Pô, qual é, qual é, qual é, qual é? Qual é? Puxa, saí voando. Ó, eu consegui usar minha ult, mano. Junto com... Caralho, mano. Que que é isso, véi? Droga, eu desativei minha ult, mano. Ferrou! Não! Que que aconteceu? Não, não creio. Porra. Bom, acho que é isso então, né? Malenia não foi capaz de derrotar o Elden Beast. Não conseguiu se tornar o Elden Lord.